A qualidade da imagem não é as melhores do mundo, porque a televisão não tem resolução alta, a resolução da televisão é baixíssima, ali funciona perfeito, aqui já não funciona, mas vamos ver dentro do jogo se vai ficar tão horrível assim. O volume da TV é legal. É cacete. Mal dá pra enxergar as letrinhas. Música 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 Música